Olá, tudo bem com você? Se você está buscando um modelo de lavadora, já acessa o link aí na descrição para poder conferir. Esse modelo tem feito bastante sucesso, é uma lavadora extremamente econômica e de valor extremamente acessível também. Ela é uma lavadora turbilhão max de 7kg, 220, modelo da cor branca, né, sugar. Então acaba sendo bem legal para você que está buscando uma lavadora conhecida também em muitas regiões como tanquinho, né, de custo-benefício, o link dela está aí na descrição. Um dos fatores interessantes desse modelo é o seu tamanho, né, você tem ali 89cm, de profundidade 54,1cm e de comprimento ali lateral 49cm. Então se você já tiver um ambiente planejado, você já sabe exatamente o tamanho que você vai precisar para conseguir encaixar esse modelo de lavadora, né. O link dela está aí na descrição, os preços mais baratinhos do Brasil. Esse modelo tem feito bastante sucesso e não é à toa. É um modelo bem interessante, um designer mais moderno, um designer mais bonito. A tampa de cima dela é transparente para você conseguir ver o que está dentro, né, escura, porém transparente. Assim você tem um visual de tudo o que está acontecendo ali no momento da sua lavagem, tá. Isso acaba sendo muito bom aí para você que às vezes vai trabalhar peças que são mais delicadas para você conseguir acompanhar todo o processo de lavagem aí durante a sua rotina. Um modelo bem fácil de mexer, ela tem praticamente um único botão ali na parte de cima, né, que você gira. Então você vai colocando todas as funções que são necessárias ali para você poder estar utilizando, tá. Se você já tiver esse modelo, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ela. Pode colocar tudo aqui embaixo. Aproveita para deixar o seu like também nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha no grupo da família, do WhatsApp, né, compartilha com quem está precisando aí de uma lavadora. Se você já tiver esse modelo também, coloca tudo a sua opinião, fala dos pontos positivos, pontos negativos, pode colocar tudo aqui embaixo. Esse modelo que tem chamado bastante atenção, feito muito sucesso pelo equilíbrio de custo-benefício, né, aquilo que ela consegue entregar pelo valor que ela custa. Realmente uma das melhores opções que nós temos hoje em dia na sua relação de custo-benefício para 7 quilos, tá bom? O link está aí embaixo, só acessar para poder conferir. Se garante, depois volta aqui e conta para a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.